E aí gurizada, beleza? Bem-vindos ao canal Ensino de Potência, eu sou Eduardo e nesse vídeo como você já deve estar lendo o título, o título é bem chamativo 175 de 22 vagas e passou? Como assim? Gente, eu vejo muitas pessoas comentando nos meus vídeos se elas realmente tem chances Eu vejo até algumas pessoas que estão em uma colocação muito boa e acabam não acreditando que podem ser chamadas ainda para ingressar, para fazer a matrícula Eu vim aqui relatar o que aconteceu comigo quando eu fiz o Sisu Quando eu fiz o Enem, quando eu participei do Sisu alguns anos atrás, na primeira chamada do meu curso eu fiquei na posição 175 de 22 vagas É, isso mesmo, eu me candidatei para Ampa Concorrência, Engenharia Elétrica, que é um curso concorrido E na primeira chamada eu fiquei na posição 175 de 22 vagas Daí vocês vão se perguntar, Eduardo, como que a lista roda tanto? É simples, muitas pessoas acabam desistindo de participar da lista de espera Muitas pessoas acabam passando do ProUni e desistem da lista do Sisu Assim como algumas outras pessoas passam no vestibular É, nesse período de começo do ano tem muitos vestibulares saindo resultado E isso contribui para que a lista de espera rode bastante Então no meu caso, quando eu fiquei na posição 175 de 22 vagas Já na lista de espera eu caí 100 posições E depois com o passar das chamadas eu fui caindo mais e mais posições Até na última chamada, na chamada nominal, eu ser convocado Então o que eu posso trazer de lição para vocês nesse vídeo? Não desistam da sua vaga Não deixem de acompanhar as chamadas no site da sua universidade Não deixem de ir até a sua universidade para levar a documentação Participe das vagas remanescentes Fique até o final acompanhando toda e qualquer atualização no site da sua universidade Porque independente da sua colocação, você tem chance de ser aprovado Se eu fui aprovado numa universidade federal na posição 175 de 22 vagas Então eu acredito que você tem chances também Então por isso não desista, siga persistindo e tente ao máximo conseguir ingressar no ensino superior Conseguir fazer a sua matrícula, beleza? Então esse aqui é um vídeo rápido só para te dar uma motivação Só para te dar algo para você se inspirar Para você continuar acreditando que é possível sim ingressar independente da sua colocação Siga acompanhando as convocações Siga acreditando que ainda é possível ser convocado, beleza? Esse vídeo vai ficar por aqui Eu peço a você, se você tem alguma sugestão de conteúdo Sugestão de vídeo para eu trazer aqui no canal Deixe aqui nos comentários que eu vou trazer assim que possível Críticas construtivas são sempre bem-vindas Então se você tiver alguma, deixe aqui embaixo Que eu também vou estar tentando melhorar cada vez mais E é claro, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal Isso é muito importante para mim Ajuda o nosso crescimento e assim a gente pode cada vez mais Atingir novas pessoas e propagar mais conhecimento Também peço para você que compartilhe esse vídeo com aqueles seus amigos Aquele seu amigo que está precisando de uma motivação Compartilha com ele E também curta a nossa página lá no Facebook E no Instagram, arroba ensinodepotência, beleza? Obrigado a todos que assistiram Boa sorte, bons estudos Um grande abraço, valeu e até mais